Uma ótima noite a todos com você ligado na Globo a partir de agora tem Copa do Brasil Estreia do Santa Cruz na fase de oitavas de final O Santa só entra a partir desta fase porque foi beneficiado pela CBF por causa do título do ano passado, título da Copa do Nordeste Bola em jogo com você ligado na Globo Um ótimo jogo para você que está aí ligado na Globo curtindo as emoções do futebol nesta sua quarta-feira E Lee Carlos protegeu bem a frente do Otávio, bateu para o gol Primeira finalização do Santa, a finalização no gol, defesa de Everton você vê de novo Nicolás na marcação, Pereira vai para cima dele, entrou na área, cruzou Davi, a chance, bate para fora Ainda houve desvio, é escanteio para o Santa, bom momento do time tricolor Reveja, Pereira vai para cima do Nicolás, consegue fazer o cruzamento Bola desvia no Paulo André e vai para fora Esse ângulo aí vai ficar legal, a bola bateu nas costas do Paulo André Lançamento para o Vítor, matou no peito, descolou o cruzamento para o Júlio Saiu bem o Everton, Nicolás limpou bem o lance, se posicionou para receber grafite dentro da grande área Bateu cruzado, a bola passa muito perto Houve desvio, é escanteio para o Atlético O Santa teve aquela chance lá com o Davi Na ponta dos dedos ali, foi muito bem o Júlio César Agora ia para o gol Cruzamento para a área Pegou o Júlio César Autorizou o Graziani Bateu o João, Pedro jogou para fora Batida de pé esquerdo, tentou botar efeito na batida Não fez o efeito esperado por ele Pereira vai para a bola, passa por ela Tiago Costa também Anderson Salles No peito Uma medalha ali no Everton, escanteio para o Santa Futebol na Globo, aqui é emoção Anderson Salles agora foi o Pereira Tentou surpreender o Everton A bola ainda desviou na barreira, escanteio Todo mundo esperava a cobrança de Anderson Salles Olha lá, foi o Pereira Pereira lançou, André Luiz dentro da grande área Quando tentou o domínio foi atrapalhado pelo Nicolas Para João Pedro Prepara o cruzamento Prefere a jogada na entrada da grande área Lúcio Gonçalves Saiu o goleiro, toque grafite Salvou o Vitor Lúcio Gonçalves Levantou A chance do Eduardo Henrique Em cima de Vitor Outra vez Muito perto do gol Atlético Paranaense Por dois momentos No mesmo lance Vitor salvou as duas Cascardo Vem bola por cima André Luiz Afasta de cabeça Ganhou bem o lance Ali Everton Santos Carrega para o primeiro lance O ofensivo dele Ainda Everton Santos Para ele Carlos Chegou batendo Ótimo Chute rasteiro Em mando a grama E passando pertinho do gol Ali do lado direito De Everton Recebeu na passagem Aqui pelo lado do campo Cruzamento Júlio saiu Anderson Salles tirou de cabeça Eduardo Henrique Bateu de primeira Bola passou A esquerda Do gol Júlio Errou a saída Ali não conseguiu Afastar o perigo No primeiro lance Ali a bola veio Caiu no pé direito Do Eduardo Henrique Ela foi desviada Vem de novo O Atlético Paranaense Iago preparou o cruzamento Mais uma pelo alto Na trave A bola de Sid Clay Estourou na trave Direita do Santa Veja que passou Por todo mundo Wanderson Mergulhou Tentou de cabeça Sobrou pra ele Aqui do lado direito Clareou O cruzamento Mateu cruzado Olha a chance do Santa Tomás Perdeu Depois da rebatida De Everton O goleiro do Atlético Paranaense Até deu uma olhada Pra ele Diz que meio Sem acreditar Como perde um gol desse Olha aí A rebatida de Everton De frente Com Eu vou dizer que estava com Tudo livre Pra ele Tinha muita gente na frente Recebeu na frente Tocou Pro Eduardo da Silva Sid Clay O árbitro Marcou o pênalti Marcou o pênalti De Vitor Ele está apontando Mostrando o que foi na bola Fiquei com dúvida Fiquei com dúvida Achei que ele pegou A bola Que ele tirou Normalmente Ali a jogada Mas o Wilson É quem vai esclarecer Pra gente É quem vai dizer Se o árbitro Acertou Ou errou Cartão amarelo Pra Vitor Tá aí pra gente Tirar a dúvida Não houve penalidade O Vitor pega Na bola Em nenhum momento O Vitor pega O Sid Clay Portanto Lança Jogada normal Olha No detalhe Wilson Isso Olha Veja a bola E é o contato O contato é inevitável O assistente número 1 Luiz Antônio de Oliveira Autorizada a cobrança Matheus Rosseto Matheus Rosseto Bateu no canto Pegou o Júlio César Júlio César Defende a cobrança De pênalti Vibra o torcedor Do Santa Cruz No estádio do Arruda Cobrança No canto esquerdo O goleirão do Santa Acertou a cobrança E defendeu O pênalti Pra comemorar A galera do Santa Anderson Salles Pereira Tiago Costa Preocupação ali Na barreira Do Atlético Paranaense Passou o Tiago Anderson Salles Passou muito perto Futebol na Globo Aqui a emoção Então é um movimento Diferente este ano Lançamento Pra área do Santa Cascardo Apareceu Livre Lá na frente Não conseguiu acertar o pé Acertar a bola Pro gol Bola pro Primão Na entrada da grande área Girou Bateu Pra fora Tocou pro Tomás Deixou passar Pro Bárbio Bom momento E o chute Desviou o goleiro Escanteio Pro Santa Primão ainda tentou A finalização E o Cascardo Acabou jogando A bola pra fora Veja A deixada Do Tomás Agora bateu Na costa Do Cascardo O árbitro Mandou levantar Nem precisa mais O árbitro Aproveita Pra encerrar o jogo Apitar Pela última vez No estádio Do Arruda Esta noite Zero para o Santa Zero para o Atlético Paranaense Empate Os dois goleiros Agradecem Ritual dos goleiros Para agradecer O jogo O trabalho Neste empate Em zero a zero O Santa teve chance O Atlético Paranaense Também